Que gostoso! Ai, não puxa! Ai, 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 vai cair! Ai, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair! Ai, socorre, socorre, socorre! Ai, socorre, socorre, socorre! Socorre! Ai, que gostoso! Cuidou, cuidou, cuidou! Ai, dormiu! Para brincar, Henrique! Eu vou dormir agora não, cara! Tá caindo sono! Vamos colocar lá na teia! Vamos colocar lá na teia! Não vai gostar? Não vai gostar? Mas hoje ele tá de calça! Olha! Quanto tempo as coisas demoram para se dissolver, eu acho, né? Cadê? Onde você tá vendo? Aí! Ah! Tempo indeterminado, olha! O vidro é tempo indeterminado! Medelo! A madeira, 13 anos! Música Fibra de algodão, 3 meses! Metal ferroso, 50 anos Caraca Mais ganhou, hein? Hã? Mais ganhou Amor, segura ele O braço tá dando Nylon, 650 anos Caraca Copa descartável, 50 anos Garrafa plástica, 400 anos Onde que vai pôr? Pra cá, né? Sombra, né? Aqui, ó O que foi? Quer que a mamãe limpa? Ó, pode pegar, ó Pode pegar na terra, ó Ó Ó, pode pegar, ó Vem cá, ó Tá aqui, ó Vamos lá, vamos lá. Você não gosta da terra, filho? Você não gosta de terra? O Henrique não curtiu terra ainda não. Já é a segunda vez. Porque ele não... Eu coloquei ele e não gostou. Mas parece que ele já está se acostumando. Já quer pegar. Opa, opa, opa! O que? Abraça ele, filho. Abraça ele, abraça. Oi, Henrique! Oi, Henrique! Não! Se essa posição é chamar o irmãozinho... Não! Estou ferrada! Né, Henrique? Né, Henrique? Opa! Opa! Não, filho! Vai fazer dodó aí. Quando eu canso de ficar correndo... Pra lá e pra cá com o Henrique... Daí eu venho aqui pro quarto deles... Aí eu fecho a porta... E aí a gente fica brincando aqui. No tapetinho. Né, filho? Babãozinho! Ô, Babãozinho! Ô, Babãozinho! Vá! Quer? Você quer gravar? Você quer ser mini vlogger? Hum? Quem é? É o Henrique? É! É o Henrique? É, amor! É! É! É o Henrique? É o Henrique? Fala, dá tchau pro Henrique, dá! Dá tchau! Você tá com a mão na câmera! Ô, vai comer! Vai comer o celular! Você tá com a mão na câmera! Tá cá! Olha lá, Babãozinho! Vai lá pegar! Mamãe na frente! Vai lá pegar, Babãozinho! Vai! Babãozinho! Será! Até mais! Ah, Babãozinho! Vamos! Babãozinho! Vamos! Babãozinho! Vamos! Alô? Tá me filmando aí. Alô? Alô? O que ele tá falando? Filma você, cara. Leva pra filmar, mamãe. O que ele tá falando? 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 Aqui.